Atendimento telefônico, anotações e muita correria. Esta secretária executiva desenvolve as funções com tranquilidade. Tenho um conhecimento de todas as atividades e tenho um bom relacionamento com os colaboradores, com a diretoria e com os nossos clientes. A gente pode dizer então que hoje você está feliz e satisfeita? Feliz e satisfeita, realizada. Mas nem sempre foi assim. Antes de ser contratada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Uberlândia, passou um período de depressão, quando foi demitida do antigo emprego. É uma sensação de perda muito grande. Fiquei triste, tive um pouco de problemas, tive que superar, tive que dormir várias noites com a sensação de que no dia seguinte não continuaria, não seria nada legal. E aí tem a fase, tem o período, mas teve bom porque eu tinha acabado de ser formada. Então eu tinha formação, tinha conhecimento. E aí eu fui trabalhando internamente. Para a psicóloga Aline Bueno, quando se perde o emprego ou se permanece muito tempo longe do trabalho, é preciso cuidado para evitar a bala emocional que gere um trauma. Ela pode ficar deprimida, ela pode ficar bastante ansiosa, né? E, por exemplo, se a pessoa tem uma segurança, uma autoestima elevada, ela encara bem mais tranquilamente uma demissão. E tem mais, o tipo de estresse provocado por demissões pode atrapalhar a busca por novas vagas. Por isso, é preciso se qualificar. É necessário buscar novos conhecimentos, buscar se graduar cada vez mais, né? De acordo com essa velocidade que estamos vendo hoje, só a graduação já não está valendo tanto, né? Então realmente buscar aí novos conhecimentos. Obrigado. Obrigado.